Qual a maior necessidade, um segredo, uma chave muito importante para vocês que estão aqui comigo? Qual a maior necessidade de cada um dos perfis, para você guardar e nunca mais esquecer? Aí você vai lá no curso, assiste e aprende direitinho cada um dos perfis, e aí agora eu vou te dar a chave aqui de qual que é a maior necessidade de cada um dos perfis. Você sabe o que o joia mais precisa na vida dele? Sim, é aprender com flor. Você sabe o que o flor mais precisa na vida dele? É aprender com joia. Como eles são o oposto um do outro, para eles alcançarem o equilíbrio do perfil, eles precisam aprender um com o outro. Assim como o corrente é o oposto do agitador. E o que o agitador mais precisa é aprender com o corrente. E o que o corrente mais precisa é aprender com o agitador. Então o joia precisa aprender a se aventurar mais, a viver mais pelo lado da emoção, a perder um pouco o controle com o flor. O corrente precisa aprender mais a ser pé no chão, a ser razão, a pensar antes de agir, com o joia. O corrente precisa aprender a ser menos sensível com o agitador. O agitador precisa aprender a ser mais sensível, mais ponderado, ter mais tato com o corrente. Então o agitador precisa do corrente, o corrente precisa do agitador. O flor precisa do joia, o joia precisa do flor. E agora eu quero te contar outro segredo importantíssimo. Outro segredo importantíssimo, que quem já assistiu a aula de comportamental sabe. Outro segredo muito importante. A vida sempre vai te trazer o oposto. Você sempre vai ser atraída ou atraído ou vai atrair o oposto para os teus relacionamentos. Seja uma pessoa no teu trabalho, seja um filho, seja o teu cônjuge, seja o teu pai, seja a tua mãe, seja o teu irmão. Então a vida sempre vai te trazer o teu oposto. E aí você vai perder muito, muito, se você não mudar a maneira com que você se relaciona com o oposto. Tem pessoas que passam a vida inteira conflitando com o oposto. Perdendo de desenvolver, de amadurecer e de se tornar alguém melhor. A vida não te traz como karma, não. Isso é coisa de quem é negativo, de quem não tem maturidade, de quem não tem sensibilidade, de quem não tem tato, de quem não tem conhecimento, não. A vida não te traz como karma, não. Não, não é, você não é azarado, você não é amaldiçoado, não. A vida te traz como oportunidade, como bênção para você desenvolver, como uma oportunidade de você ser alguém melhor, de você sair do centro da tua vida. E tanto que o oposto atrai, inclusive nos cônjuges, inclusive nas amizades. Só que se você não se aperceber, vai atrair e vai conflitar. Mas se você se aperceber, você vai entender que está atraindo, que é para te roubar de você mesmo. A tua mente não aguenta você mesmo sendo extremista demais, se você é um agitador. Você mesmo sendo sensível demais, se você é um corrente. Você mesmo sendo joia demais, se você é razão. Você mesmo sendo flor demais, se você é emoção. A tua mente não aguenta mais aquilo ali. Não dá para ter dois. Tu e o teu melhor amigo igualzinho. Tu e o teu marido igualzinho. Naquela mesma polaridade. Porque você já quer fugir daquela vida, daquela realidade. Daquilo que você é. O teu corpo te atraiu, a tua vida te atraiu. Porque você quer fugir daquilo ali. Não que seja ruim. Mas mais do mesmo não dá. Dois flor, dois agitador, dois corrente, dois... Não! O joia quer descansar e não aguenta mais ser joia. Inconscientemente. O flor também. Ele sabe as consequências de tudo que ele fez errado. Tanto o joia, quanto o flor, quanto o agitador, quanto o corrente. Ele precisa... Sabe? A vida traz para ele isso. E se ele tiver tato, ele vai entender. Não. Se eu estou atraindo. Se veio, é bom. Se é bom, eu vou aproveitar. Vou aproveitar como? Amadurecendo. Enriquecendo. Desenvolvendo. Me tornando uma pessoa melhor. Porque o temperamento, o perfil comportamental, ele não serve. Ele não serve para você apenas justificar que você é assim. Não. Todos nós devemos alcançar o equilíbrio perfeito, a inteligência emocional, a estabilidade emocional, a maturidade emocional, desenvolvendo os nossos perfis. O nosso temperamento, a nossa personalidade, o nosso comportamento. É para isso que serve a iridologia comportamental. É para você entender que você é passível de desenvolvimento. De desenvolver-se. De tornar-se uma pessoa melhor. E você entender isso, agora você não vai atrair e conflitar. E brigar. E ter problema. E enroscar. Com a tua irmã. Com teu marido. Com o filho. Com a tua mãe. Com colega de trabalho. Não. Ali é uma oportunidade para você desenvolver intelectualmente. Desenvolver mentalmente. Desenvolver emocionalmente. E se tornar alguém melhor. Se tornar alguém melhor. Então, a maior necessidade de cada um dos perfis é o seu oposto. Aprender com o oposto. E aí, agora eu quero falar de algo também que é bem delicado. Mas, nos relacionamentos conjugais, o oposto vai atrair. O corrente vai atrair. O marido corrente vai atrair uma esposa agitadora. Ou uma esposa corrente vai atrair um esposo agitador. O joia, um homem joia, vai atrair uma mulher flor. Ou um homem flor vai atrair uma mulher joia. E isso atrai porque ele quer ser roubado da própria realidade. Da própria vida. Daquela coisa que ele já conhece. Que ele sabe dos pontos bons e dos pontos ruins. Ele quer ser roubado daquilo ali. Ele quer experimentar outra coisa. Quer experimentar outras áreas. E aí, é muito belo no início. No início, atrai. E é belo e é bonito. Mas, lá na frente, diante da correria, do estresse, da rotina, do dia a dia. Se esse casal não tiver tato e sensibilidade para se unir cada vez mais. Aquilo que é diferente diante dos desgastes, diante das adversidades da vida. Acaba repelindo. E aí, no início, você se apaixonou, se encantou, se aproximou. Pelo oposto. E agora, você está justificando uma separação por causa da oposição. Ai, não sei como que eu me apaixonei por essa pessoa. Essa pessoa é o oposto de mim. Não sei onde é que eu estava com a cabeça. Não tem nada a ver. Parece que a gente não se entende. Que a gente fala que está ali. Que a gente é outra pessoa e tudo mais. Não. É o desgaste, as mágoas e etc. Todas as adversidades que fizeram com que vocês não estivessem bem. E agora, você só olha aquele lado ruim. Porque você já está feliz. Já está agora. Já está armado. Aquele lado diferente. Você olha com maus olhos. Com o lado negativo. É. E aí, você vai separar. E aí, você vai acabar com essa vida. Vai se separar. Vai viver uma outra vida. E aí, sabe quem que você vai atrair? Outra pessoa do perfil oposto. Outra pessoa do perfil oposto. Não importa. Se você vai ter dois relacionamentos. Três, quatro, cinco, dez. Você sempre vai atrair o oposto. E se você, por teimosia, decidir pegar uma pessoa de um perfil que não é o teu oposto. Aquilo ali não é para ser duradouro. Não é para ser duradouro. Claro que eu não estou falando que é obrigado ser uma pessoa 100% oposta a você. de valores, de crenças, de ideologias, de criação, de educação, entre tantas outras coisas. Não. Eu estou falando de uma polaridade diferente. Um perfil predominante diferente. Mais predominante joia com mais predominante flor. Ok? E às vezes, tudo bem, você pode atrair no relacionamento sendo você joia corrente e a pessoa também tendo um lado joia corrente. Só que a polaridade tem que ser diferente. Ela tem que ser uma polaridade corrente para ela dar certo com você, que é polaridade joia. Se for dois correntinhas, aí é muito sentimento, muita lamúria, muito ressentimento, muita espera, muita mágoa. Não vai dar certo. Se for dois joias, igualzinho, cada um no seu canto, racionalidade, matemática, etc. Não vai haver aproximação. Não vai dar certo. Se for dois flor, é muita emoção. E se for dois correntes, e se for dois agitadores, é muito extremo. Cada um vai puxar para um lado. Então, você pode, sim, ser uma pessoa... Lembrando que não existe perfil único, tá? Só joia, só flor, só corrente, só... O agitador já é uma mistura. Então, sempre a pessoa vai ser alguma coisa. O que não pode ser é igual. A polaridade, dois joias na mesma casa, dois agitador, dois correntes e dois flor. Não pode ser igual. E às vezes eu vou te dizer, hoje você está vivendo com este mesmo perfil, com essa mesma polaridade do teu cônjuge. Mas não quer dizer que esta seja a tua essência predominante. Foi a tua carreira. Foi a tua criação. Depois ali que você já tinha aquela essência, você teve uma criação. Foi as tuas magas, os teus traumas, que fizeram você estar vivendo mais o lado, por exemplo, flor. Ou mais o lado joia. E aí, agora, no relacionamento, que atraiu pela essência, por quem você era na essência, lá no teu inconsciente. Que atraiu o oposto. Agora, passados os anos, você está vivendo muito um lado que conflita direto com o teu cônjuge. Mas está na hora de você ceder. Ou está na hora de ele ceder. Está na hora de ele viver aquilo que ele foi feito para ele viver. Se a essência dele era para ele ser flor, você deve permitir que ele seja flor. Às vezes você é joia demais e está exigindo que ele seja joia. E aí, ele aprendeu a ser joia. Ou a vida exigiu isso dele. O trabalho, a carreira, os estudos. E aí, agora, vocês têm dois joias batendo de frente na mesma casa. Tá? Você tem dois joias batendo de frente na mesma casa. Às vezes, você está querendo organização, você está querendo organizar as finanças, organizar a vida, adquirir as coisas, construir. Mas você levou alguém que não era predominante do perfil flor para o lado flor. Você fez ele soltar todos os filtros, os equilíbrios, a organização. E aí, agora, vocês entraram em toda essa questão desorganizada, emotiva e etc. Já se foi muita coisa vivida, muitos erros cometidos. E agora, vocês estão numa situação bem difícil. E aí, agora, está na hora de você ajudar você mesmo. Talvez seja você que perdeu essas características de alguém mais centrado, mais anestético, mais organizado. Está na hora, agora, de você colocar os pés no chão e assumir, agora, o lado do joia para haver uma compatibilidade perfeita com esse flor. Às vezes, esse flor está precisando que você seja o joia que ele precisa. Ou, às vezes, o teu marido que está vivendo como flor está precisando que você ceda, ou a tua esposa, que você ceda para ele agir como joia. Para vocês colocarem as coisas no lado certo, no eixo, tudo certinho. E assim também é nos outros perfis. Às vezes, você está precisando parar de ser corrente. É. Parar de ser tão sensível. Porque, às vezes, essa não é tanto a tua essência. É o que você esteve vivendo nos últimos anos da vida. Às vezes, você precisa parar de ser tão joia. Às vezes, você precisa parar de estar no controle e querer ser tanto joia controlador. Às vezes, você precisa parar de ser tanto agitador. Porque existe a nossa essência e existe aquilo que nós fomos desenvolvendo ao longo da vida. E aí, a nossa essência traiu o oposto. Mas, agora, quando veio, tem duas pessoas querendo viver com o mesmo perfil. Vivendo como corrente, se magoando, se sentindo, vivendo como joia, dono da sua verdade. Vivendo como agitador do tipo extremista, cada um pensando em si. E vivendo isso como flor, com as emoções da flor da pele. Você precisa voltar à tua essência. Entender qual que é a essência do teu cônjuge. Qual que é o ponto mais forte de um e de outro. E agora, começarem a viver o perfil essencial do outro. Respeitando, entendendo, aprendendo, desenvolvendo, amadurecendo. Para resgatar as coisas. Não adianta trocar. Nós vivemos uma geração agora do troca. Troca, está ruim, troca. Está ruim, troca. O celular está ruim, troca. O computador está ruim, troca. Não. A vida não é feita assim. Você vai trocar um filho? Você vai trocar a mãe dos teus filhos? O pai dos teus filhos? Você vai trocar o teu irmão? Você vai trocar, às vezes, uma pessoa que foi um grande amigo? Você vai trocar? Porque agora está dando problema? Não. Conserta. Faz dar certo. Faz acontecer. Identifica onde é que está o problema. Traba ali as mágoas, os traumas, os erros. Ressignifica, recomeça-se, reinventa. Nós somos seres humanos aprendíveis, que podemos desenvolver, que podemos dar a volta por cima. Não é porque está ruim que não se conserta. Conserta sim. Ok? Então, quando você entender o perfil comportamental, você vai entender que ele é uma bênção. É algo maravilhoso para você ser alguém muito mais feliz e alcançar uma plenitude na tua saúde. É algo maravilhoso para você ser alguém muito mais feliz e alcançar uma plenitude na tua saúde.